As obras da rodovia Raposo Tavares estão em ritmo acelerado e as principais vias de acesso à cidade começam a ganhar uma nova cara. A sinalização de pista já foi concluída. E as duas passarelas construídas para proporcionar mais segurança e conforto para a população já estão em funcionamento. É o Governo Municipal de Ourinhos trazendo melhor qualidade de vida para a população.